Tô achando que o nosso dourado não Ontem, dia 21 de outubro de 2022, às 8 horas da noite, a Valve lançou o VR Pass e a cápsula de adesivos do Major Hill 2022 E tem muita coisa legal que eu preciso mostrar para vocês Algumas nem tanto Mas já vai aí alguns spoilers Teve o Alex Sib escrevendo o Bisquelli em seu adesivo Essa assinatura genial do Cacerato, onde o Kai e o S formam ali a bandeira do Brasil E até o Dinamarquins Kerrigan da FaZe declarando o voto ao Bolsonaro no adesivo Vamos falar sobre tudo isso, mas ó, antes, o VR Pass tá caro, 51 reais, eu sei Falei o seguinte, ó, vou comprar 5 e vou sortear pra 5 de vocês Então se você quer muito esse VR Pass, mas não tem condição, assista o vídeo até o final E aí, rolando o solo, fechou? Pleno 2022 Chega rapaziada, chega, esse meme já saturou Mas, esse mês, quem depositar no csgo.net utilizando o cupom pleno Além de ganhar 40% de bônus, participa do sorteio de 3 butterflies Doppler Mais 2 M9 Doppler 5 skins pra 5 pessoas diferentes csgo.net, utilize o cupom pleno E preencha o formulário que tá na descrição E vai que no começo do próximo mês, suistinha pita Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 337 Rapaziada, ontem, sexta-feira, a Valve lançou aí, né, o VR Pass e os adesivos do Major Rio 2022, que começa agora no dia 31 de outubro Todos nós já estávamos esperando, né, esse lançamento Eu pensei que chegaria na segunda ou na terça Não é comum a Valve lançar atualizações numa sexta-feira Mas, enfim, aconteceu Então vamos lá Eu já atualizei o meu cs E eu já comprei, inclusive, aqui o meu passe Eu comprei esse que é R$91, né, um pouco mais caro Na real é bem mais caro o dobro do valor Porque com esse eu ganho alguns tokens E aí você me pergunta Pra que servem esses tokens, dog? Com esses tokens você consegue resgatar um pacote de lembrança De alguma partida em específico que acontecer durante o Major Resumindo, porque eles são interessantes O primeiro jogo da Imperial nesse Major Será contra a Vitality Será uma MD1 Vamos supor que essa partida ocorra no mapa da Mirage Então você consegue utilizar um token Para resgatar um pacote de lembrança da Mirage E aí, com esse pacote de lembrança Você tem a chance de dropar uma AWP Desert Hydra Souvenir Que a Factory New, hoje, vale mais de R$2.700 Né, então o token é, sim, interessante E com o Verpass você ganha essa moeda para o CSGO CSGO Major no 2022 Que agora está bronzeada, né Está uma moeda de bronze Porém, eu consigo ir upando ela Conforme eu for acertando aqui os meus predicts Ou seja, nessa primeira fase Que é a frase dos desafiantes Eu preciso dizer Qual time eu acho que irá passar 3-0 Ou seja, ganhando 3 partidas e perdendo nenhuma Qual time ficará 0-3 Ou seja, ser eliminado, perdendo 3 partidas e não ganhando nenhuma Vamos supor, vai, IHC E aqui embaixo eu coloco 7 times que irão passar de fase Por exemplo, Imperial E aí, conforme você vai acertando os palpites Você vai upando a sua moeda Podendo deixá-la, inclusive, até de diamante Eu nunca consegui Eu sempre cheguei no máximo ali Na moeda dourada Porque eu sempre, enfim Coloquei meus palpites aqui com o coração e não com a razão Dessa vez eu falei diferente Coloquei meus palpites aqui usando a razão e não o coração Por isso eu vou colocar Imperial campeão E olha só, rapaziada E Excel 2022 Rio Eu vou comprar aqui no passe Sensacional Grafite da Imperial Dá uma olhada nos adesivos Beleza, já explicado aqui o Verpass Iremos falar agora sobre as cápsulas Temos aqui, de início, 6 cápsulas disponíveis A do grupo dos Legends Challengers Contenders E para cada um desses grupos citados Duas cápsulas Uma cápsula com adesivos com a logo das equipes E a outra cápsula com adesivos com as assinaturas dos jogadores Nós, brasileiros, iremos nos interessar pelas cápsulas dos Contenders Que é onde tem FURIA, 00 e Imperial Já vou responder agora algumas perguntas Que eu tenho certeza que eu não vou parar de receber Na DM do Instagram, Twitter, enfim Comentários aí também dos vídeos Que é para você que ganhou um adesivo dourado Que abriu a cápsula e ganhou um adesivo dourado Ou então, para quem quer muito um adesivo dourado Vamos lá Você foi lá, comprou aqui uma cápsula Das assinaturas dos autógrafos dos jogadores E dropou um adesivo dourado do Vini Que é uma assinatura bem esquisita Eu não entendi essa assinatura Nem parece o Vini, mano Você abriu a cápsula e ganhou um adesivo dourado do Vini Mano, já vende Por quê? As cápsulas acabaram de ser lançadas Todo adesivo dourado dropado ainda é raro Ainda é incomum O preço ainda está alto Vende Ah não, dog, mas eu amei o adesivo Eu quero muito esse adesivo para guardar Ou para colar em alguma arma Mano, vende Por quê? No final do Major A Valve lança aquele desconto de 75% nas cápsulas Tudo fica muito mais barato Muitas cápsulas são abertas Muitos drops acontecem O preço dos adesivos caem também Então se você dropar o adesivo Mesmo que você queira ele para você Calma O mais inteligente é vender E mano, depois que o Major acabar Você consegue recomprá-lo por muito menos Tá ligado? Óbvio Algum imprevisto pode acontecer Como, por exemplo Vamos supor que No meio do torneio O Vini tome vaca Descobriram que ele ditou há 5 anos atrás Ele tome esse vaca no meio do torneio Enfim Isso, obviamente Faria com que o adesivo dele valorizasse muito Mas A chance disso acontecer Se não é 0 É 0,01 O mais provável É que não só o adesivo do Vini Como vários outros Caiam de valor daqui pra frente Mas Imprevistos acontecem O ponto é, rapaziada Haja de acordo com o mais provável Esse tipo de imprevisto É improvável E nem tem como prever Mas essa é a dica Dropou algo? Venda E caso você queira muito Ah, eu quero muito o adesivo do Fallen Dourado Agora não é o momento mais inteligente de comprar Porque no final do mês já vai estar muito mais barato do que tá agora Será que alguém já dropou o adesivo do Fallen Dourado? Ó, alguém já dropou Tá anunciando por 323 O adesivo do Fallen Dourado do último Major Tá 129 Mas no começo ele era vendido por quanto? 300 e poucos reais Alguns foram vendidos até por mais de 500 Mas depois o preço começa a cair E estabiliza aqui, ó Um pouco mais de 100 E a tendência é que agora os adesivos do Major Rio 2022 Siga esse mesmo processo Mano, uma parada que eu achei engraçada É que vendo aqui os adesivos de autógrafos das lendas O Kerrigan tá com um 22 aqui na assinatura, mano Fazendo campanha pro bolso Não, brincadeira, rapaziada Eu quando vi essa assinatura Eu pensei nisso Embora não fizesse sentido nenhum O Kerrigan nem é brasileiro Talvez nem saiba que está acontecendo eleições aqui no Brasil Mas o mesmo se pronunciou, né? A comunidade começou a questioná-lo O porquê desse 22 E ele disse que não fazia ideia Do que 22 significaria no Brasil E que adicionou apenas isso à sua assinatura Porque é o número da camisa que ele usa jogando pela Face Eu achei irado e sensacional O adesivo do Alexib Da Nip Onde ele escreveu Alexib, embaixo Bisquela Que é como, né? O Gaulês Que toda a comunidade brasileira o chama carinhosamente Achei extremamente criativo É a tua hora, Bisquela É a tua hora Bisquela Bisquela É um x1, bisqueleta Porém agora uma crítica valve Embora eu tenha gostado da proposta do adesivo Que é a logo da equipe Com esses detalhes de flor e folhas Representando aí a fauna brasileira Eu gostei desse polígono atrás Os dois últimos majors Não havia nenhuma ilustração de fundo Apenas a logo da equipe E um detalhezinho ali embaixo As assinaturas douradas também ficaram sensacionais Então aqui a do Fallen A do Fer Do Bolts Vini Cello Do Vini Eu não entendi até agora, mano Tá muito feio Aqui o do pessoal da FURI Cacerato Yuri Drop Safe Art Pessoal da Zero Zero Taco Code Trai Pato Do mal O problema São as assinaturas Dos adesivos holográficos Que estão praticamente Elegíveis Olha isso Num ornô Num ornô É difícil de ler Óbvio Aqui Inspecionando Com a tela ampliada Tá entendidamente escrito Fallen ali Mas Olha o pequenininho Difícil, cara É esquisito Tá bem esquisito, mano Não gostei Não gostei mesmo No Twitter o pessoal tá criticando bastante Os adesivos holográficos E os normais Né? Sem nenhum efeito Mano Vacilo É vacilo Vamos comprar aqui algumas cápsulas Pra tentar um adesivinho dourado do Fallen Ou de algum outro jogador Né? De preferência brasileiro E também Tentar o adesivo dourado Da logo De uma das equipes Então 40 cápsulas E antes de eu começar a abrir Bem, eu comprei 5 Rio 2022 Viewer Pass Eu vou fazer o seguinte Ó 2 eu irei sortear De forma 100% gratuita Só você se inscrever no canal Deixar o like nesse vídeo Aí tira uma print da tela Pode ser do celular Ou do navegador Tanto faz E manda essa print pra mim Lá no meu Instagram Arroba Se inscrever no CS School Net Que é o site Patrocinador do canal Você pode depositar qualquer quantia Pode depositar, mano 1 dólar Que seja Não tô nem aí Deposita e usa o cupom pleno Sim, pleno De Pleno 2022 Ano Da tecnologia Eu não ri não Então usa o cupom E usando o cupom pleno Manda pra minha print no Instagram Provando que você usou o POM Com seu trade link Escolherei também 3 pessoas Pra cada uma aqui Em pacote Fechou? E vamos fazer um acordo? Se esse vídeo bater 10 mil likes Eu compro mais 5 E aí eu faço o inverso Mando 2 pra quem utilizar o POM E 3 de graça Só pra quem, mano Se inscrever no canal Manda lá no Insta Siga o perfil E já era Vamos lá, galera Ó, começar aqui Abrindo as cápsulas Emery Legion O que importa é ver se é o dourado, mano Ou é dourado Ou Duro do Sol do Imperial Ou é dourado Ou normalmente Não paga Não vale a pena Finetic Eu comprei 20 De autógrafos E 20 Da logo Das equipes Ou seja 40 no total Um adesivo dourado Pelo menos eu espero De preferência De assinatura de jogador A cápsula de assinatura Possui muito mais adesivos Então o adesivo dourado Da assinatura de algum jogador Acaba se tornando mais raro Consequentemente Mais caro também Mas Vou reclamar também Se eu ganhar um adesivo dourado Aqui Da logo de uma das equipes Não tem nem como Olha o Imperial passando Mano, eu não ganhei Nenhum Imperial Depois desse tem mais 4 Imperial veio Beleza Safe Nada Opa Oh 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 god Beleza Quanto que tá custando? Não há nenhum Caraca Eu vou lançar 200 Então É aí que alguns Desinformados compram Outsiders novamente Que merda hein E a última cápsula Dourado 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 Suave Tá suave Vamos agora Na cápsula de assinaturas De boa Oh safe Nossa que louco Agora que eu percebi Ele fez que referência Ele é o Cristo Redentor Code dourado Passou na minha tela Mano Mais uma Passou o Fallen Mano Tô zicado Nicodos Cello Big Cello Bleach Tô achando que o nosso dourado Não Achei errado Rapaziada Achei errado Achei errado Eu acho Eu estava achando Que o nosso dourado Não viria hoje Mas achei errado Quem é esse cara? Esse cor? Sem nenhum de joga Não vou anunciar Por 200 e tanto Tá ligado? Se eu vender Por 200 e tanto Eu tô no lucro Não vou perder tempo Tá ligado? Se fosse um Fallen Por exemplo Já anunceria por 400 conto 300 e pouco Mas tá suave Vamos ver se a gente consegue Mais um God God Quem God Ixi É a última galera Vai Fallen dourado Code dourado Fer dourado Algum brasileiro Dourado Tá tranquilo Tá tranquilo Tá de boa Tá de boa Os adesivos dourados Já anunciados no mercado Tem o do Magisk Por 292 Tem o do Cello Por 255 Alguém tá tentando vender O do Dexter Por 600 reais Não vai vender nunca Tem o do Taco Por 230 É isso Todo muito inflado Por enquanto Rapaziada Qualquer novidade Eu volto aqui Com mais um vídeo Pra vocês Lembrando Aqui no canal Passa com 337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo Da hora De qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito Pra você Então se inscreva Ative o sininho Passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo Você vai ter um milhão de inscritos Então faça parte da família Se inscreva aí E é isso aí Manos Tamo junto Valeu Eu e o Rinho Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Passa com 337 Fá Transcrição e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas